Alô, senhor, simplesmente romântico Quédate em nós dois E em sua habitação Nunca sai o sol Não existe tempo nem dor Llévame se queres aperter A nenhum destino Sem nenhum porquê Já não sei que coração que não ve É coração que não sente Coração que te miente, amor Mas sabes que o mais profundo de minha alma Siga aquele dolor Por creer em ti Que fui de la ilusão E de lo belo que vivi Para que me curaste quando estava herido Se hoje me deixaste de novo Coração para ti Que me vai entregar suas emociones Que me vai pedir que nunca la abandone Que me taparás Cada noite se faz frio Que me vai curar o coração partido E eu E eu E eu E eu E eu Que me pude a la luna para que juguemos Dime se tu te vas De mi carinho mío Que me va curar o coração partido Que me vai entregar suas emociones Que me vai pedir que nunca la abandone Que me vai pedir que nunca la abandone Que me taparás Que me apagou Que me apagou Que me apagou